Olá pessoal, boa tarde. Almir Dabasfi, gerente de marketing digital América Latina. Estamos aqui no AgriShow, hoje participamos do fórum de inovação patrocinado pela Abag. Então foi uma grande honra e um grande prazer participar desse fórum para falar um pouco mais sobre como a inovação digital pode trazer e fazer a diferença para o agronegócio. A procura de maior produtividade e melhor qualidade de vida no campo. Bom, nós nesse fórum apresentamos o programa de aceleração de startups, que nós chamamos de AgroStart, um programa América Latina, no qual nós, através de uma parceria com a ex-aceleradora, provemos ao empreendedor as ferramentas fundamentais para que ele consiga performar com a sua startup. Tanto resolver um problema real de agro, quanto procurar escalabilidade. Esse fórum foi muito interessante porque reuniu grandes players, então nós discutimos com grandes empresas, com pesquisadores da Embrapa, com empresas de maquinário como a Jacto. Então foi muito interessante saber que todos estão em prol aí da digitalização e de trazer essas facilidades na tomada de decisão para o agronegócio. Para o AgroStart, nós anunciamos os resultados do programa até o momento, então nós tivemos mais de 200 startups já inscritas no programa. Vale lembrar, empreendedor que quiser fazer a inscrição no programa, o site é www.agrostart.base.com.br e após a inscrição você vai participar do programa e depois da avaliação pode ou não ser acelerado. Caso seja acelerado, vai receber o melhor do conhecimento de agronegócio da base e o melhor das metodologias de aceleração da ACE. Se não estiver pronto para ser acelerado, você recebe feedback. Todas as startups recebem feedback. Bom, e nesse fórum nós apresentamos um pouco mais esse programa e a repercussão foi muito interessante, porque todos estão em prol dessa causa. Como o Brasil pode ser percursor e protagonista na criação de startups voltadas para o agro? Nós entendemos que muito mais que importar startups, nós podemos exportar. Então o agro, o Brasil tem vocação para o agronegócio, porque não também para startups? Então a BASF vem aí suportando e ajudando o empreendedor, trazendo esse suporte para o empreendedor importantíssimo para que ele performe e consiga fazer com que a sua solução decole. Tanto a BASF quanto a ACE aceleradora estamos juntos nesse processo para trazer soluções que se apliquem na prática e que tragam resultados positivos para o agronegócio. Então foi muito bacana participar desse fórum. A gente agradece muito a BAG, também a AgriShow pela oportunidade e empreendedores que têm interesse no segmento de Agtex, se inscrevam no site do AgriStart e parceiros, venham concriar conosco nesse ecossistema. Então esse é o AgriStart, acelerando ideias, promovendo soluções digitais para o campo. Eu me despeço aqui e agradeço. Muito obrigado, pessoal.